Da antiga época, Japão, feudo Visão, tomada, força, preu, beijo Governante se achando p-seudo Deus, da minha mãe nunca recebe um beijo Tiraram braço e perna, trato foi feito Vendido pra Oni, trato foi feito Só que daí que eu volto, parte humano e demônio Garanto que o que eu fizer vai ser bem Feio, tratado como lixo, descartado entre as águas Só pra sustentar sua fé, fé, é Esse falso come que você tá acreditando Trazer paz foi que comeu todo meu corpo, né? Já é, cês acreditam em qualquer zé Andarilho preparado só pro que daí vier É que mesmo seus olhos eu acabo enxergando Muitas coisas que nenhum de vocês vê, né? No mundo eu não tô pra fazer close Demônios, venham 40 e eu tô doce Acharam que eu morri infelizmente antes fosse Caçar essas criaturas é bem mais que fazer close Deusa da misericórdia me salvou Por muito pouco Shinigami minha mão não levou Sentei o fato, visão audição Você ficou do meu lado, enxerga quando a sua alma não é dororô Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, se eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajurá Pra todo o reino Daegu essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão, não me deixe escolher, eu vou ter que te mandar Porque teve que absorver o espírito de Ajurá Pra todo o reino Daegu essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajurá Pra todo o reino Daegu essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daegu essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recorrer Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daegu essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daegu, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daegu, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz reina Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daigo, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daigo, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daigo, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz e irá Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daigo, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz e irá Virei comida de Oni, agora eles vão matar E já que foi feito assim, demônios vão exterminar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará Irmão, não me deixe escolher, eu vou ter que te matar Porque teve que absorver o espírito de Ajura Pra todo o reino Daigo, essa paz vai acabar Tudo isso pra enfim, o meu corpo recuperar Monstros me perseguem pra qualquer lugar que eu vou Nem humano ou Oni, o que minha alma se donar Coberto de sangue, próteses, é esse que eu sou E é que moro, desculpa, adorará